e sabe rapaziada de boa iniciando mais um vídeo aqui no canal seguinte do vídeo hoje eu vou te ensinando a vocês como tá entrando dentro da casa do Frank tá rapaziada da Groove Street quando você inicia no jogo você começa a fazer a missão essa aqui é a primeira casa que você tem tá rapaziada então hoje vou te ensinar entrar dentro dela no modo online tá rapaziada eu não sei se esse vídeo funciona para outras plataformas esse glitch né funciona para ps4 para outro tipo de plataforma é mais atualizado eu sei que funciona para parte do ps3 tá rapaziada não sei se vai funcionar mas testa aí tá rapaziada primeiramente você já vem aqui no fundo da casa tá eu vou ir comer o carro aqui e tal você vai devagarinho aí tá agora você vai subir em cima da casa tá rapaziada que eu tô narrando o vídeo por cima tá então porque quando eu fui fazer o vídeo não ficou muito bom na parte que eu fiquei falando e tal tá ligado então você vem aqui no fundo da casa tá a gente conseguir tá subir em cima das outras casas também tá então agora você sobe em cima da casa aqui tá rapaziada essa já pula para essa outra você vai ter você tem que subir em cima da casa da mãe do Frank tá essa aí que é a moral aí você sobe em cima dessa aqui e sobe em cima da casa da mãe do Frank tá rapaziada agora você vai escolher nessa parede tenta ficar tipo no meio do portão junto meio que na aonde você tá tá ligado aí você pega a pistola e mira na aonde passa o portão sabe rapaziada aí você liga para o Gerard sabe se a serviço ou para o Simmel também os dois vai dar a mesma coisa mas se tiver uma missão já na sua caixa de serviço já pode estar utilizando ela também tá agora esperar chegar ao serviço do do Geraldi ou do Simmel tá agora você vai entrar no serviço tá rapaziada vai esperar entrar aqui aí tu clica bolinha e clica X tá aí você caiu dentro da da casa do do Frank tá rapaziada é um negócio bem de boa assim tá tá funcionando a mesma coisa é a mesma coisa do modo história quarto do Frank aí como você você já pode estar vendo rádiozão ele e a mãe dele lá no canto direito da da parada aí dá para ver de boa de vez em quando dá uns lag né uns bugzinhos assim normal né rapaziada para entrar no modo online é um pouco mais difícil dentro aí na sala tudo certinho quarto da mãe do Frank também tudo de boa não tem nenhum lag que assim alguma coisa bugada cortinho da bagunça cozinha tudo de boa sala então rapaziada eu acho que esse aí foi o vídeo tá ligado eu tinha que falar eu já falei entendeu então muito obrigado geral que tá deixando aquele likezão nos vídeo tá se inscrevendo no canal se tu não conhece a minha plataforma que eu faço Live no Facebook todos os dias tá rapaziada todo dia tem Live lá acompanha Instagram tá rapaziada sempre na descrição entra no nosso grupo do Discord também para tá dando aquela fortalecida e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu aí tamo junto é nóis